E aí galera que acompanha o nosso canal, tudo de boa com vocês rapaziada? Aqui tá tudo de boa, aqui quem falou pra gente pesca mais um vídeo aí, tava sumido né? É verdade, tava sumido, pescaria fechou, complicado né? Mas agora tamo voltando aí, falta pouco tempo pra poder abrir a pesca aí, 1º de março a gente já vai voltar com os vídeos aí. Vamos ter umas mudanças aqui no canal, tava vendo aqui uns vídeos que a gente tem no canal aí, a gente vai ter que fazer uma mudança. Tenho bastante pessoas me pedindo pra poder ensinar como pescar, como amar o anzol, como coloca a linha no molinete, linha na carretilha. Então assim, vocês já sabem pescar, a maioria, creio eu, que do canal que assiste e acompanha o canal já pesca, já acompanha o canal. Só que eu preciso trazer um pouco de vídeo assim pras pessoas que tá aprendendo agora. Tem muita gente que vem aqui na loja, compra os produtos de peça com a gente e quer que ensina eles. Então eu vou criar uma playlist pra quem quer começar a aprender a pescar e quer se aperfeiçoar, tá? Pra vocês, então eu vou criar uma playlist separadamente dos vídeos. Eu vou soltar vídeo normal de pesca, pra todo mundo que já pesca, já acompanha a gente, sou pescador de piapara. E vou trazer também uma playlist agora, ensinando passo a passo pra pessoa, como é que faz pra poder comprar o molinete, a linha. Então vai ter uma série de vídeos. Eu peço desculpa pra vocês que já sabem pescar, mas eu preciso trazer um vídeo assim pro pessoal que tá entrando agora no canal. Vai curtindo os vídeos aí que esse ano vai ter bastante novidades. As pescarias de douragem, a gente tá programando aí pra pescar com rapaz aí. Vocês vão conhecer eles, vocês vão ver que o negócio é diferenciado. O pescaria lá rindo. Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês aqui, ó, lanterna Invits. Lanterna de cabeça. Tem muita gente perguntando pra mim a lanterna de cabeça pra poder pescar à noite. Pessoal que gosta de pescar em poção, gosta de pescar à noite e trazer uma lanterna bacana da Mark Invits. É uma lanterna que ela aguenta 4 horas de autonomia ligada. Ela é resistente até 2 metros de água. Se ela cair, ela suporta 2 metros de água. Pingo, chuva, essas coisas, ela aguenta sossegada. Tá? Então eu vou trazer pra vocês aqui, eu vou abrir a embalagem e vou mostrando pra vocês pra gente conhecer junto essa lanterna. Ó, na lanterna então, ela é a bateria. Bateria recarregável, tá? Ó, a lanterna, tamanho da lanterna, bateria de 18.650 mAh. Ela vem o carregador da tomada, normal. Vem o carregador pra você utilizar no cinzeiro do carro, certo? O da tomada que você vai utilizar, adaptador. Você coloca a bateria, vai conectar ele no cabinho aqui e só conectar na tomada. Ela vem com suporte pra você colocar na cabeça, pra poder estar estabilizando a câmera. Aqui ó, então vocês vão colocar na cabeça pra poder ligar ela. Eu vou colocar a bateria nela, pra gente mostrar os tipos de regulagem que tem essa lanterna. Essa lanterna é muito boa. A gente já trabalhou com vários modelos de lanterna, mas essa daqui tá sendo a melhor do momento. A lanterna que não vicia tanta bateria, aguenta bastante. Então assim, a gente tem que trazer uns produtos bons pra vocês aí. Coloquei a bateria na lanterna, então ela tem a regulagem mais forte, tem a regulagem um pouco mais fraca, tem a bem mais fraquinha, tem o pisca, tem um sinal e acabou. Então são cinco tipos de regulagem que essa lanterna tem. Então você vai conectar a lanterna aqui no suportezinho dela. Só encaixar, um suportezinho de borracha. Vai colocar aqui na cabeça o suporte dela, certo? Então, estamos ligados ela aqui. Pra você iscar à noite, pra você visualizar alguma coisa, mas a ideia da lanterna de cabeça é pra você iscar, conseguir ver o peixe pra cortar ferrão, essas coisas. Então essa que é a vantagem da lanterna de cabeça. Então ela tem uma regulagem que é a mais forte, a média, a mais fraca, a que pisca e o sinal de SOS. Então esses seriam os modelos de regulagem que a lanterna tem. São quatro modelos de regulagem. Então essa lanterna de cabeça é uma lanterna muito boa, é uma lanterna que tá aí no mercado, tem toda a garantia da marca, tá? Às vezes você fala assim, ah, mas ele traz só uma coisa boa, só coisa de marca. O pessoal não é, tô trazendo um produto de qualidade pra vocês, que é assim, é um produto pra vocês comprar e não se arrepender depois. Então é uma lanterna muito boa, eu super indico. A lanterna da Invix, ó, pra vocês verem. Ela é pequena, não é tão grande. Existem uns outros modelos de lanterna bem maior, bem mais grande, bem mais pesado. Essa daqui ela é bem prática, tá? Então se vocês gostou do vídeo, deixa o joinha. Não se esquece, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho pra receber todas as notificações e vai ter muita coisa boa vindo esse mês, esse ano agora de 2021. Beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto!